Mãe, é de coração cheio, sorrido de orelha a orelha, lágrima no canto do olho, com a voz a tremer e com o corpo a transbordar-te. De orgulho, eu te dirijo estas palavras. É tão bom olhar para ti hoje e saber como se diz. Mãe, tu conseguiste. Mãe, tu conseguiste. Mãe, tu conseguiste. Estás todos os obstáculos, todas as fronteiras possíveis e impossíveis. Hoje estás diante de mim, linda de morrer, com a pessoa que amas. Quero pedir-te que nunca te esqueces de nós, tal como nós nunca te vamos esquecer de ti. És o meu orgulho e o despejo também. É tão bom sentir este aperto no coração. É tão bom ter uma irmã como tu. Obrigada por nunca desistires de mim. Por me fazeres ver a vida da melhor forma. Por todas as coisas que me ensinaste e continuas a ensinar. É hoje todos de acordo com nós de ti. E tu, meu cunhado, tens como obrigação de fazer a minha irmã feliz. Muito feliz. Adoro-vos. Sejam felizes. É uma ordem. Aplausos 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 Aplausos